É, reflexão com vocês, eu quero usar como base, Marcos capítulo 4, ou Marcos capítulo 1, verso de número 45, Marcos 1, 45. Isso, se você está sem Bíblia, é só olhar aí. Diz assim a palavra, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Jesus, ele estava estabelecendo um novo padrão. E o novo padrão que ele está estabelecendo tem a ver com simplicidade, tem a ver com a quebra de protocolos. Jesus, quando Jesus chega para atender e para lidar com as pessoas, o modelo religioso da época, ela é totalmente o oposto, o que ele busca oferecer agora. Não havia burocracia com Jesus. Ele é naquele que era capaz de dizer aos seus discípulos, evite o cordão de isolamento para que as crianças possam chegar. Deixa vir a mim. Dificilmente um rabino aceitaria, perto dele, uma criança, uma mulher. Jesus começa a facilitar as coisas. E quando ele começa a facilitar, ele começa a oferecer acesso às pessoas que antes não tinham acesso. Isso, por um lado, acaba sendo muito bom, muito produtivo, muito benéfico, porque um número muito maior de pessoas vão poder ser atendidas. Mas isso também começa a ser prejudicial para ele em si e para muitas pessoas que às vezes saem de casa ou saíam de casa para ter um encontro com Jesus sem precisar de nada, apenas por curiosidade. E essas pessoas acabavam ocupando lugares de outras que tinham necessidade. O texto que eu usei com vocês, ele é um momento que Jesus cura um leproso. E quando ele cura esse leproso, ele diz ao leproso, olha, você vai e mostra ao sacerdote, você faz o sacrifício. O que Jesus está dizendo é cumpra a burocracia, que vai ser desfeita depois que o véu for rasgado. Mas ele dá uma instrução, vá, mas não conte para as pessoas o que eu fiz. Não diga para elas que eu te curei. Evite falar disso. Mas o texto diz que ele, porém, sai e ele diz para todo mundo. Para ele, ele está feliz, é verdade, que ele foi curado. Para ele, ele está proclamando o que Jesus está fazendo e pode ser olhado por esse prisma, por essa ótica. Porém, ele está criando um sério problema para Jesus. Quando Jesus dizia para as pessoas, não contem o que eu fiz por você, é porque ele sabia que se isso tornasse público, está lá. Por causa disso, Jesus não podia mais entrar publicamente em cidade nenhuma. Agora, Jesus tinha que ficar meio que isolado, escondido. Ou seja, o acesso e a facilidade que ele trabalhava para obter, acabou sendo prejudicado. Por causa do comportamento de algumas pessoas. E quando nós vamos olhar isso, eu quero mostrar essa simplicidade. Porque se tornou tão simples, que acabou ficando complicado. Ao longo da história, como ele quer agir, como ele quer fazer, como ele quer se relacionar. Foi algo tão simples que ele veio ensinar, que algumas pessoas, para se beneficiar, me parece, de uma simplicidade que ele oferecia, de um caminho direto. Essas pessoas, então, começaram a complicar, novamente, para estabelecer dificuldade, para que as pessoas se relacionassem. Quando nós vamos olhar para essa situação, coloco o capítulo 2, o verso 1. Capítulo 2 de Marcos, verso 1. Poucos dias depois do fato ter acontecido, tendo Jesus entrado, novamente, em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Esse é o texto que vai falar da cura do paralítico, daquele homem que desce pelo telhado, porque não tinha vaga na porta. A tônica da minha mensagem, hoje, tende a criar uma linha acessível. Mostrar para você, que independente de quem você seja, independente do que as pessoas pensam a seu respeito, independente de como você se veja, Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Facilitar a sua proximidade para com ele. E para isso, ele enviou o Jesus. Nós vamos ver que acabou se tornando muito difícil, por causa de uma questão, mas antes eu preciso te mostrar como as coisas ficam fáceis com Jesus. Um Deus que quer estar perto, um Deus que quer proximidade, um Deus que quer ser amigo e Deus. Ele só quer que nós saibamos diferenciar os dois tipos de relacionamento. Ele não diz que tem problema de ser nosso amigo. O que eu não posso é achar que por Deus ser meu amigo, ele perdeu a autoridade sobre a minha vida. E por ser amigo de Deus, eu vou ganhar alguns privilégios no que diz respeito a pecado. Isso não é verdade. Quando eu me torno amigo de Deus, eu posso ter acesso a coisas que outras pessoas não têm. Eu já mostrei isso aqui no trabalho de manhã. Quando Moisés era amigo de Deus e ele pede a Deus para ver a sua glória. Para que Moisés quer ver a glória de Deus? Ele ganhou o que com isso? Nada. Mas o que era essa conversa entre Moisés e Deus? Uma conversa de amigo. Deus disse, ó Moisés, esse é um negócio que quando alguém vê minha glória morre. Mas eu vou quebrar seu galho, eu vou deixar você ver minha glória, vou botar você numa pedrinha que tem uma frestinha, aí eu vou passar. Mas mesmo assim, para tu não morrer, porque tu é meu amigo, vou botar a minha mão sobre você. Quando eu passar, você dá uma olhadinha descosta, eu ouço essa passagem e eu descubro o quê? Que é um relacionamento de amigo, que eu também posso ter com Deus. Viver coisas com meu Deus, porque ele quer ser meu amigo. Quem é amigo de Deus, escuta Deus de forma diferente de outros. Sente a presença de Deus em ambiente onde o outro não sente. Ver coisa onde o outro não vê. Por quê? Porque Deus trata assim com ele. Porque ele não é só servo de Deus, ele é também amigo. Aí a gente já começa a achar, nossa, está falando isso, porque quer ser mais espiritual que o outro. Ah, Deus falou comigo. Como é que Deus fala? Nunca escutei ele falar, problema, cego. Se tu nunca escutou. Fala de forma audível. Quem aqui já ouviu Deus falar audível? Assim, levanta essa mãozinha sua. Isso. Quem aqui já viu Deus, ouviu Deus falar lá no seu íntimo, no seu coração, levanta a mão. Isso. E quem nunca ouviu nada de Deus, está me levantando a mão. Então, quem são vocês? Eu defini três grupos. O que ouvo de um jeito, o que ouvo do outro e o que é surdo. Deve ser. Eu estou brincando, obviamente. O que eu quero te mostrar é que Deus tem um relacionamento para cada um de nós personalizado. Não use a métrica dos outros para estabelecer a sua. Para de querer que Deus faça na sua vida o mesmo modelo que faz na vida do outro. Um cara, ele chamou para quê? Aí, irmão, tu vai tomar conta do jardim, jardineiro, o Adão. E o outro? Tu vai fazer um barquinho, um noezinho. E o outro? Rapaz, tu vai ser pai de uma grande nação, mas não tem filho. Pois é, por isso que eu entrei na sua vida. Para fazer essa velhinha sua. Geral, menino. Olha que beleza. E o outro? Mata gigante. E o outro? Corre até de anão. Isso aí, querido. Ontem eu vi o Subirá fregando, achou o maior barato. Ele estava falando de choro e lagro. E aí, ele disse que o cara falou para ele. Que ainda bem que as Sagradas Escrituras diz. Quem não chora não mama. Rapaz, eu fiquei impressionado. Como gente gosta de... Deixa eu falar uma coisa com vocês. É muito importante nós entendermos esse relacionamento personalizado. E eu gosto quando Jesus busca facilitar as coisas. Preste atenção. Ele facilita a vida de uma mulher que tem um fluxo sanguíneo. E ela toca nele. Sim ou não? Sim ou não? Um judeu quando viu o leproso, dizia o quê? Você sabe? O que ele gritava? Impuro. 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 E saía de perto. O texto que nós lemos, de Marcos 1, antes do 45. Um leproso vem até Jesus. E Jesus toca no leproso. Você consegue entender? Enquanto o outro saía correndo, gritando, ninguém se aproxime dele. Jesus se aproxima dele, toca no cara da lepra e não pega a lepra do cara. O cara é que fica purificado porque Jesus tocou nele. O que Jesus está mostrando é o quê? Tem gente que toca em mim. E tem aqueles que vão achar que não podem tocar em mim. Aqueles que acham que não podem tocar em mim. Eu? Eu toco neles. Ele entra na casa de um rico, em Lucas 19, o Zaqueu. Mas ele para para atender um pobre à beira do caminho, da mesma Jericó. O propósito dele é facilitar a vida das pessoas. Nós vemos, por exemplo, ele expulsar demônios em Marcos 5. Ele curou um cego em Lucas. Ele ressuscitou pessoas como a filha de Jairo e o filho da viúva. Ele repreendia as tempestades. Note que o que Jesus começa a fazer, inevitavelmente, vai criar um grande problema. Vai chamar a atenção das multidões. Ele pode fazer? Pode. Mas, sua popularidade não mudou quem ele era, nem sua essência. Mas, a sua popularidade tornou muito difícil o acesso a ele. Por quê? Porque, inevitavelmente, a sua popularidade trouxe para Jesus todos os tipos de pessoas. Isso pode parecer positivo? Sim. Mas, nós vamos ver que a multidão, muitas vezes, acaba atrapalhando. E nós vamos precisar vencer a multidão para alcançar os nossos propósitos. Basicamente, em todos os exemplos que eu te dei aqui, Marcos capítulo 5, Jesus está indo para a casa de Jairo. O que tem em torno dele? Uma grande, uma grande, e a mulher do fluxo de sangue tem que vencer a multidão, para alcançar o Jesus. Olha bem, continuou fácil. Ele pode fazer. Mas, o que eu tenho que fazer? Superar o obstáculo para chegar nele. Ele continua fazendo, ele é o mesmo, ele não muda. A multidão, simplesmente, é que mudou. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas, para nós termos êxito, é muito importante nós entendermos que vamos ter que superar as multidões. Superar os obstáculos, aquilo que estabelece o distanciamento. Nós vamos ver, em Jericó, o Zaqueu queria ver Jesus, mas o que tem lá? Uma multidão. Ele, então, sobe numa árvore. Em Jericó, o que acontece? Bartimeu quer ter um encontro com Jesus, e o que que tem? Uma multidão. Quando Jesus está descendo para libertar aquele menino lunático, aquele menino que tinha um demônio, o que que tem ao redor dos discípulos aguardando ele? Uma multidão. Quando nós vemos o texto, Jesus estava em casa, em Cafarnaum, na casa da Sócrates e Pedro, e o que que tem lá? Uma multidão. Inevitavelmente, nós vamos ter que nos deparar com esse grande obstáculo, a multidão. Aquilo que veio facilitar, que era o acesso fácil, começa a ficar difícil, porque agora fica difícil se aproximar dele. É sempre uma multidão. Ele está sempre blindado, não dá para chegar lá. E o texto começa a mostrar que as pessoas que querem, elas dão um jeito, e aquelas que não querem, elas dão desculpa. Quem quer dar um jeito, meu irmão? Quem quer dar um jeito de estudar, de aprender, de melhorar, de fazer? Quem quer dar um jeito. Mas, a desculpa é mais fácil do que o jeito. Quando nós vamos olhar para a vida das pessoas, inevitavelmente, hoje eu não sei qual é a sua multidão. Eu sei que ela existe, ela só migrou. Hoje não tem pessoas ao seu redor. Não tem, mas muitas pessoas usam o celular durante o culto, com coisas que não tem nada a ver com o culto. Eu sei que hoje, aqui está a sua Bíblia, aqui está a sua agenda, aqui tem tantas coisas, não é? Aqui está o seu bloco de notas para você até mesmo anotar o ponto das mensagens, sim ou não? Mas isso faz parte de uma multidão, que tenta. Fala sério aqui, quantas pessoas durante um culto, já usaram o seu smartphone para consultar a sua rede social? Levante a mão, por gentileza. Até que o número é pequeno. Eu esperava mais. Eu já me peguei. Ué, pastor. Você não devia. Eu já me peguei fazendo isso. Eu não sei qual é a multidão que tenta te bloquear, mas você pode ter certeza. Que vai acontecer. Às vezes você entra num culto como esse, e uma multidão de problemas, que parece que ficaram lá fora, não ficaram. Ela vem aqui, e aquilo está na sua cabeça, girando. Você está ouvindo louvor, e estão pregando, e aquilo está ao seu redor. Você vai para o seu quarto orar. Pensa, fecha a porta. E tenta ficar sozinho. Tenta. Tenta. Se você não disciplinar a sua mente, você começa a orar no meio da oração, você não lembra o que estava falando. Você já está pensando, amanhã eu vou acordar cedo, hein, gente. Ô, meu Deus, mas eu estava no Senhor. Ô, Jesus, vamos começar de novo. Vamos tentar de novo, Senhor. Vamos tentar de novo, porque eu... Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, tem que pagar uma conta amanhã, hein, gente. Caramba, será que vai estar cheio o banco? Meu Deus do céu. Isso acontece com você? Sim ou não? É a multidão. É a multidão. É fácil entrar na presença de Deus, sim ou não? Claro que é, rapaz. Estou falando? Como é que você entra na presença de Deus? Um milhão. Traz no altar. Aliás, eu vou cantar um hino para vocês. Tudo entregarei. Traz para cá. Quanto paga para entrar na presença de Deus? Você precisa de que sacerdote? De qual? Precisa não? Precisa não? É só mudar o tom da pergunta, você já fica com medo de responder. Fala assim, eu sou livre. Ter acesso a Deus é fácil. Isso. Ah, não pode ter pecado para ter acesso a Deus. Ah, não. Então, como é que ele vai ouvir, pelo menos, a sua primeira oração? Falei, Senhor. Eu fico até sem graça, assim. O Senhor escuta, meu. Primeiro, eu queria saber como é que é tanta gente. E eu, às vezes, falo assim. Por quê? Porque também é meu amigo. Aliás, Deus é o meu melhor amigo. Aliás, Deus, eu acho que, no fundo, no fundo, é meu único. Único. Eu fiz uma postagem de uma foto. Estão filmando isso? Vocês viram uma postagem no meu Instagram? Com a camisa do Brasil na Avenida Paulista? Sim ou não? Você sabe quantas pessoas deixaram de me seguir naquela noite? 63 mil pessoas. Você sabe por quê? Porque elas nunca me seguiram. As pessoas não te seguem. Elas se seguem em você. No fundo, no fundo, querido, a maioria das pessoas vão embora. E muitas ficam e só podem ver a gente morrer. Mesmo que sejam muito fiéis. Nós temos que entender que o único amigo que temos de verdade, de verdade, nossa, pastor, agora só acabou com a mensagem. Não. Continua com os seus amiguinhos. Eles são maneiros. Mas quer ver? Ali nessa rua aqui, na mesma rua que nós estamos na rua do cemitério. Vida e morte. Na mesma rua. É a igreja trazendo vida do cemitério e levando à morte. Isso. Por melhor que o cara seja. Olha, eu amo minha mulher de paixão. E eu acredito que ela também me ama. Mas se eu morrer, você vai comigo até onde? Até quem morrer lá? E se tiver chovendo, está arriscado de você nem subir, para não sujar o pé. E depois? Bota para casa. Chateada, assim ou não? Sim. Meu marido morreu. Aliás, é uma das orações que eu mais faço todos os dias. Senhor, não deixe essa mulher ficar viúva. Eu oro por ela todos os dias. Mas dali para frente, só tem um que vai. Sabe quem é? Pode ser sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, sua paixão. Ninguém enrola. Não vai, gente. Volta chorando para casa. E dali para frente, sabe quem vai? Ele. O nosso amigo. De verdade. Aquele que trabalhou a vida inteira e trabalha até hoje, para facilitar. Mas está ficando tão difícil, é tanta coisa, nós estamos tão preocupados, tem que ter tanta coisa. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de carro, nós precisamos de televisão nova, nós precisamos, nós precisamos de tanta coisa que nem vamos levar. Gente, dessa vida, você só leva uma roupa do corpo, que nem é você que escolhe. Sua mulher ainda vai te vestir com aquela roupa que ela mais gostava. Vai, meu filho, vai, vai, vai com Deus. Louvado seja Deus. Deixou o posto vago. A vida é assim. A minha pergunta hoje é muito simples. Jesus é alguém que veio para simplificar o relacionamento. Dar acesso a todo mundo. Talvez hoje o diabo está tentando convencer você que você é pior que alguém, que para você não teve jeito, que para você foi isso, foi aquilo. Isso é conversa fiada. É fácil para todo mundo. É fácil. O acesso é fácil. Por quê? Porque ele estabeleceu facilidade. O grande desafio é em que tipo de multidão você está envolvido. Que tipo de encrenca você conseguiu trazer para perto de você. E hoje você está envolvido em relacionamentos incorretos, em pensamentos, em estruturas que começam a preocupar a sua mente, estabelecendo esse ambiente de multidão, onde Jesus está presente, mas você não consegue vencer. Quando nós olhamos para esses homens, de Marcos 2, o que eles veem? O local onde Jesus está. E o que eles não veem? Jesus. Jesus está lá? Ele está lá dentro. Como é que você sabe que ele está lá dentro? Por causa da multidão que está em volta da casa. Mas e aí? Eu preciso chegar lá. Mas não vai dar para chegar por causa daquela multidão. Pois é. Mas nós temos que chegar lá. Nós vamos vencer essa multidão. Elas estão, ou ela está ocupando os lugares de entrada. Mas nós vamos abrir um buraco no teto e nós vamos entrar com o nosso amigo pelo teto. Mas nós vamos superar a multidão que está lá fora. E vamos nos colocar, ou colocar o nosso amigo lá dentro. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu só sei que todos nós temos a nossa multidão. Talvez hoje faça parte da sua multidão uma crise familiar. Talvez faça parte da sua multidão uma crise financeira. Talvez faça parte da sua multidão uma enfermidade. Eu não sei. Eu sei que inevitavelmente essa facilidade que Jesus buscou sempre trazer. Toque em mim, eu toque em você. Se você é rico, se você é pobre, se você está na rua, se você está em casa, se você é desse jeito. Se o outro pensa isso sobre você, acha que você deveria morrer apedrejado. Vem cá, eu tenho uma solução para você. Eu acho que nós estamos dificultando demais o caminho. É muito importante você olhar para você mesmo e dizer, esse negócio da graça é extraordinário. Porque não é por merecimento, é porque Ele é bom. Ele resolveu fazer por mim. Saia daqui hoje. Ele já vem para cá. Saia daqui hoje com o propósito de vencer a sua multidão. Elas aparecem do nada, trazendo angústia, trazendo tristeza, trazendo solidão. Tentando convencer você de que você não tem direito, de que não vai acontecer na sua vida. Isso é muito comum. Eu acho que às vezes acontece comigo para que eu possa conhecer. Tem dia que eu levanto. Ela sabe, eu falo com ela e digo, filha, hoje eu estou triste demais. Esse dia eu levei um abraço aqui de um irmão extraordinário, num momento muito difícil. Por quê? Por causa da multidão. Ela vai tentar impedir você de ter um encontro com Jesus. Ela não vai sair da frente. É você que tem que furar o bloqueio. Descubra se você vai achar um ponto de escape numa árvore. Num telhado. Se você vai ser obrigado a rastejar para tocar nas vestes. Se você vai ter que ser capaz de ludibriar os discípulos fazendo a segurança. Como a mulher da filha endemoniada de Marcos 7, 24. Jesus entra numa casa, diz que não quer atender ninguém. O sistema de segurança está montado. Mas ela fura o bloqueio. Vai até lá. Para ter um particular com ele. Descubra o que está te separando. O de Jesus. Porque essa foi uma estratégia montada pelo maligno. Ah, hoje não tem gente para separar ele de Jesus. Então tem as preocupações. Tem as tecnologias. Eu vou criar outras demandas. É importante nós entendermos isso. E talvez, enquanto eu estou falando isso. Provavelmente agora, sua mente deve estar novamente, certo? Criando uma boa desculpa. Para te oferecer. Ah, pastor, eu fumo. Ah, pastor, eu ainda bebo. Ah, eu ainda tenho umas coisas para acertar. Ah, eu ainda estou fazendo isso. Ah, é uma boa desculpa. Aliás, se não vier do diabo, é sempre. Ou não seria sempre uma boa desculpa. Vai haver muitas razões. Para que você se justifique bem. Essa é a grande verdade. Porque o propósito da desculpa é justificar a dificuldade. É difícil demais ser crente. Crente não pode nada. Como é que eu vou ser crente? Eu tenho que parar de fazer isso? Eu tenho que parar de fazer aquilo? Eu tenho que começar a fazer isso? Olha, eu já ganho pouco? Eu tenho que ser fiel financeiramente? Ah, mas a única coisa que eu gosto é de uma cervejinha? Mas eu, então eu começo a procurar a minha multidão. E aí eu vou criando meio que uma trincheira com ela. E eu vou posicionando ela aqui. E eu vou só posicionando. E agora, bom, isso aqui significa que eu não posso chegar até Jesus. A hora que esses bloqueios saírem daqui, sabe quando? Nunca. Se o problema fosse embora sozinho, Jonas tinha pulado do barco. O problema era ele. Era por causa dele que o navio vai afundar. Mas ele não disse para o capitão do navio. O problema sou eu e eu vou pular. Ele não disse isso. Ele disse, o problema sou eu. Me joga para fora. É você que me tira da sua vida. Não sou eu que vou embora. É você que decide que não quer mais isso para você. Ah, pastor. Mas como é que eu vou fazer isso? Com Deus. Ele está do seu lado. É um Deus de perto. É um Deus presente. Tem vara e cajado para te consolar. Ele tem anjo para te defender. Ele tem o Espírito Santo para te fortalecer. É assim que funciona. Está na hora de nós tomarmos as decisões que nos cabem. Eu vou estar falando sobre isso aqui no domingo. Uma das bases das adversidades do ser humano em Gênesis. A culpa. Como eu lido com ela? A falta de habilidade que as pessoas têm para lidar com a culpa. Porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Para Deus, se é culpado, é culpado. Mas eu vou mostrar para você. O que você pode fazer com a culpa que você tem. Porque tem muita gente que é culpado sim. E quando o diabo diz, você é culpado. Ele não está mentindo. Apesar de ser o pai da mentira. Ele está dizendo para você. Você é culpado pelo que está vivendo sim. Mas Deus tem algumas instruções. Para dar aos culpados. Para que eles descubram. Como se tornarem livres. Dessa cobrança. Apesar de ser o pai da mentira.